O governo zerou o imposto sobre operações financeiras, o IOF, para os estrangeiros que aplicam em renda fixa aqui no Brasil. Desde 2010, a alíquota era de 6%. Segundo o ministro da Fazenda Guido Mantega, a medida não busca efeito imediato. A medida é de longo prazo, não é para ter efeito imediato. Vocês querem que o doador dê uma caidinha, então? Não, nós queremos deixar livre para aplicações em renda fixa, títulos do governo brasileiro. Na verdade, já havia aplicações, mas nós tínhamos diminuído muito a sua rentabilidade, com o IOF de 6%. Hoje não faz mais sentido, porque não há todo esse fluxo e também a rentabilidade caiu, à medida que a taxa de juros é bem diferente de quando nós estabelecemos essa medida, que foi em outubro de 2010.